Gente, vamos começar aqui mais um vídeo. O Robson vai fazer a manutenção da porta ali, que eu compartilhei com vocês nos vídeos anteriores, né? E aí, como eu expliquei lá, vou explicar de novo, porque muita gente acaba assistindo todos os vídeos. A porta fica aqui assim, gente, porque essa parte pega sol e chuva, depender da posição da chuva, pega ali também, tá? Então, por isso que acaba desgastando assim. E já era pra gente ter feito a manutenção há muito tempo, muito tempo mesmo. Já tem mais de anos, já indo aí pra quase dois anos sem fazer. Tem que fazer pelo menos uma vez no ano pra poder ir mantendo, né? Ou até menos. E é assim mesmo, tá? Repetindo lá, pra quem falou que não é normal, isso é normal sim. Quando tem porta que fica exposta assim, tem que estar sempre fazendo manutenção. Essa parte aqui, por exemplo, ó, é o mesmo tempo que foi feito. Já não precisava fazer manutenção, se não fosse isso. Aquela parte ali de cima, a parte de dentro nunca precisou fazer, é porque realmente ali pega sol e chuva. E também a parte que eu tô sempre lavando, né? Pra fazer manutenção ali no rodapé. O Robson tá tirando o puxador ali, ó, na parte de dentro, pra lixar. Eu tinha falado com ele pra gente ver aquele produto que coloca que amolece, mas aí como a gente não comprou, a gente não viu sobre isso, então ele vai lixar. Mas depois a gente vai dar uma olhada pra não precisar ficar lixando a porta toda vez, porque vai chegar a hora que não vai ficar legal mais, né? Aí a gente procura colocar aquele produto que amolece o verniz, depois só vem raspando. Aí dá uma lixadinha de leve e faz, só que dessa vez vai ser lixando mesmo pra tirar essa parte. Música 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 Gente, vou mostrar pra vocês aqui o que que eu uso aqui pra poder raspar aqui o lugar onde a lixadeira não entra, né? Igual aqui, ó, a lixadeira não entra aqui. Já tá raspada aqui, já tá raspada aqui, eu já fiz o processo, nós vamos mostrar pra vocês como é que é. Ó, o que que é? Uma lâmina de estilete cega, tá gente? Aqui ó, cega, não corta não, velha. Agora se você for usar uma lâmina de estilete nova, se você não tiver uma cega, você usa o contrário dela, as costas dela e enrola aqui ó, de fita pra onde você vai pegar. Essa aqui não tá cortando, tá totalmente cega, entendeu? Aí eu passo assim ó, ó, só fazer assim que raspa, tá vendo? Depois que você raspar, tirar toda a parte de verniz ruim que tiver, aí você pega a própria lixa que você usou na lixadeira, uma própria lixa de mão mesmo e ó, vem dando acabamento aqui ó, tá vendo? Aí fica lisinho. E aqui, essa parte aqui do estilete encaixa aqui dentro certinho ó, de lado assim ó, aí você pega e vem raspando ele de lado assim ó, como é que tira o verniz morto, tá vendo? Olha, deixa que tá ruim ó, ó. Ó. Vai lá de novo. Tá vendo? Fechar a porta abrindo. E aqui nesse cantinho, você vem com a lâmina assim ó, ó, você vem com a lâmina assim, né? Então esse cantinho aqui não pega. Aí você vem aqui de novo assim ó, e ó, só uma raspadinha assim, um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra cima assim, ó. Olha lá como é que fica ó. Depois você vem com a lixinha, as costas da lixinha aqui ó. Ó. Tá vendo aí? E só repetir esse processo em todos os lugares que, igual aqui ó. Aqui dá pra passar a lixadeira, mas eu não quis passar a lixadeira pra não agredir muita madeira. E aí o que que eu fiz? Peguei aqui ó, a ponta de estilete ó. Só fiz assim ó. Ele raspa todo o verniz morto. Aí depois você vem aqui ó. Tá vendo que a lixa é redonda, eu dobrei ela no meio, ela é durinha e firme. É bom pra segurar. Tá vendo aqui? Ó. Aí dele fica novinho, tá vendo? Gente, dessa vez a gente vai fazer um teste com esse verniz PU aqui ó. É, o verniz PU ele é muito bom pra essa parte assim. É um verniz que o pessoal geralmente usa muito em bancada de madeira. E que pega água né. E aí a gente vai fazer o teste. Ele é muito bom esse aqui, só que a gente nunca usou assim na porta. A gente vai fazer o teste com ele. Pra ver a durabilidade, como que vai ficar. E ele é encolou ó. Tá vendo? Tá escrito aqui ó, ele é encolou. E ele é completamente encolou mesmo, olha. Ó água. Olha isso gente. Bem encolou. Ah moço, eu não me engano da última vez a gente usou esse verniz. No rodapé. No rodapé foi. Não foi? É isso mesmo. É o mesmo verniz, então é isso. E... Aí agora a gente tá passando ali na... O Robson tá passando ali na porta. E como vocês tão vendo gente, do mesmo jeito que ele... Que já mostrou aí antes ó. Ele tá passando assim com o pincel. E depois tá vindo com o pano. Tirando um pouco do excesso. Mas a gente não sabe também se vai ficar assim. Vai seguir assim né amor. Talvez vai passar só no pincel mesmo. Vou passar assim mesmo pra tirar. Pra tipo... É... Passando o pano por cima aqui. Pra dar uma quebrada no brilho. É... Porque ele é brilhoso, tá? Muito brilhoso. Ele tem um brilho bem forte. O verniz PU assim. Ele tem um brilho bem forte. E a gente não queria com brilho. A gente gosta do acetinado pra fosco. A gente fica com medo de ficar com brilho. E não fica muito legal. Aí o Robson tá passando ali. E vai passando um paninho assim. Geralmente ele usa estopa. É porque a gente tá sem estopa. Aí ele vai pegar um paninho desse que solta um pouco pelo. De algodão. De algodão aí. Fica show. Aí ele tá passando e passando o pano. Pra tirar um pouco assim do brilho do verniz. Mas a gente não sabe também como que vai ser na segunda de mão. Se vai dar pra seguir assim passando o pano, né? É. O verniz galera na madeira é indicado aplicar com pincel, tá? Por quê? Porque a madeira tá cheia de poro. E essa cerda do pincel aqui ajuda a penetrar bem o verniz. Dentro dos poros da madeira, tá? O rolinho é... Dá pra fazer também. Dependendo do verniz dá pra fazer com o rolinho. Mas não é muito indicado não. É bom fazer com pincel, né? Com pincel entranha mesmo o verniz lá dentro da madeira. E... A durabilidade é maior, né? A durabilidade é maior. Tudo bem. All your hopes and efforts Are all in vain Who will pick you up When you've lost everything Does it all become for granted With a wedding ring Oh, there must be more There must be another way There must be conscious Different things in different ways There must be love There must be reason And a little bit of faith Has got to come my way I was just a little girl Like my mama used to say Ooh, happiness requires Work every day Oh, and if that someone makes you smile And leaves you with a scar Don't let them tell you what you feel Or who you are Oh, there must be more There must be another way There must be conscious Different things in different ways There must be love There must be reason And a little bit of faith Has got to come my way Gente, no dia seguinte aqui Ele já terminou de secar E aí vocês conseguem ver Como que escureceu a madeira Como eu falei com vocês, né? A gente fazia daquela outra forma Com outro verniz A gente sempre optou Por usar o verniz fosco Daquela forma que sempre foi feito Pra manter aquela tonalidade Da madeira, né? A gente sabia Principalmente o verniz PU A gente imaginava Que ia alterar bastante Assim na questão da tonalidade Da madeira e tal Mas mesmo assim A gente quis fazer o teste Pra gente ver agora A questão da durabilidade Vamos ver como que vai funcionar Se vai durar bem Vai manter assim por mais tempo Eu acredito que esse aqui Vai manter por mais tempo Vai durar mais tempo, sabe? Vai manter a proteção da porta Assim por mais tempo Eu acabei de lavar aqui tudo, ó Choveu Fez uma lambança aqui Do pó da madeira Mais a chuva, né? A água Aí eu terminei de lavar tudo Já tá secando Choveu a noite, né? Agora já o solzinho já saiu Terminando de secar O loop tá ali só na preguicinha E lavei isso aqui tudo também Que tava tudo cheio do pó da madeira Olha, a visão daqui de baixo Ficou assim Outra coisa, assim Aquela coisa bem cuidada Você olha assim Você vê a porta bem cuidada Invernizada Tava bem feio mesmo Do jeito que tava Ó, gente Tudo limpinho A melhor coisa que a gente ter feito Foi isso aqui E já respondendo mais uma vez Não ficou escorregadio, tá, gente? Apesar de que Fica assim esse brilho Por causa da resina Que a gente passou A esmarte resina Tá tudo impermeabilizado Tem umas partes Que precisa retocar Mas a gente vai esperar Estiar bem Porque tá impossível De limpar assim E conseguir vir aqui Retocar a resina E ele secar bem Se é que venha uma chuva Antes de esperar curar bem E aí Quando a gente termina de fazer Toda vez Terminou de fazer Sempre chove depois E nunca deixa curar bem a resina E essas partezinhas mais escuras aqui, ó É onde perfurou, assim, sabe? Onde não curou bem E chegou a furar E aí acaba infiltrando a água A gente precisa passar de novo Pra impermeabilizar bem E apesar do brilho Gente, maravilhoso Tudo limpinho Melhor coisa A gente ter feito isso aqui Apesar do brilho Que fica assim, ó Não ficou escorregadio Aqui fica um piso Tipo um piso fosco Lavo aqui direto Nunca escorreguei Não escorrega Mesmo com chuva A gente pode andar aqui Tranquilo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Eu acredito que tenha sido o Gabriel que chutou a bola. Ele falou que não foi. E quando ele olhou já estava pendurado. Eu acho que foi ele que chutou com a bola e quebrou. Depois eu vou comprar outra para colocar aqui. Ela fica bem bonita, acesa à noite. Tem um passo a passo dela aqui no canal. E aí a gente ficou na porta aqui por dentro. Aí essa parte aqui ficou. Não mexemos aqui dentro. Não precisou retocar. Então a gente deixou. Aí essa parte aqui ficou um verniz mais claro e fosco. E olha a diferença. E essa parte já ficou o verniz brilhando. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá? Esse foi o vídeo. Eu vou trazer um outro depois. Que a gente vai fazer lá. O Robson vai fazer a hortinha lá. No nosso outro terreno. E aí a gente vai compartilhar. Lá qualquer negócio que a gente pegou. Lá o esterco de varca. Aí eu vou gravar para vocês, tá? E eu vou trazer um vídeo também aqui. Cuidando as plantinhas. E eu quero colocar mais plantinha naquela parede. O tijolinho está bem vazio. Que agora eu quero colocar só dessas bromélias que estão ali. Aquelas menorzinhas. Nossa, que eu achei maravilhoso. Ela se adaptou super bem ali. E está cada vez mais enchendo. E aí depois eu trago um vídeo assim para vocês, tá? Mexendo nas minhas plantinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.